Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai vir tranquilinho, tá? Vou tentar dar uma relaxada aqui para poder explicar com calma, porque quem tem dificuldade com isso, acaba carregando essa dificuldade para todo o ensino médio, né? Então vamos dar uma revezadinha aí em frações. Se você já sabe, beleza. Se você precisa lidar com isso, me segue aqui que a gente vai fazer um trabalho bacana, combinado? Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o basicão, né? Que, no caso da minha professora Georgina, né? Explicou muito bem para a gente, né? Você tem uma barra de chocolate aí, aí ela pode vir assim em pedaços, né? Repara que ambas barras têm o mesmo tamanho, só que aqui eu peguei quatro pedaços de oito possíveis. Enquanto que aqui à direita, quem vai comer é mais educado, vai pegar o chocolate de maneira menor, né? Eu vou ter seis pedaços em doze possíveis. Como elas têm o mesmo tamanho, você pode pensar em termos de equivalência. Então, olha só. Quatro oitavos ou dezesseis dozeavos, né? Inclusive, aqui, ó, quando o número aqui passa de dez, né? Você pode, você fala avos, para não ter que ficar sofrendo aí, tentando falar, sei lá, décimo, décimo, segundésimo, sei lá o que você poderia dizer. Torna a coisa bem mais simples. O que te dá uma ideia de equivalência. Então, eu posso dizer que quatro oitavos é a mesma coisa que seis dozeavos. E a equivalência mais simples que a gente pode pensar aqui é justamente o fato de que eu peguei a barra, separei na metade, e fiquei com uma em dois pedaços possíveis. E o que a gente vai ter aqui, ó? Você pode perceber que eu posso pensar nesse meio multiplicando aqui em cima e embaixo por seis. Então, ó, seis dozeavos, que como eu multipliquei em cima e embaixo, eu mantive o mesmo número. Na verdade, esse aqui, que eu multipliquei pelo número de cima, que a gente chama de numerador, e esse aqui, que a gente multiplicou pelo número de baixo, que a gente chama de denominador, faz o quê? O de cima você está multiplicando e o de baixo você está dividindo. Como são operações inversas uma em relação à outra, né? Talvez a palavra inversa não seja melhor possível, porque a gente vai ver que função inversa é outra coisa, né? Mas, basicamente, o que uma, o que a multiplicação faz, a divisão desfaz, você pode usar esse artifício de multiplicar em cima e embaixo, chegando a essa igualdade aqui. Nada impede que você use esse mesmo raciocínio multiplicando aqui em cima e embaixo por quatro. Então, eu vou ter quatro dividido por oito em uma equivalência de um meio. Legal? Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa saber sobre fração é isso. E os fatos que vão adiante são simples consequências. Então, vamos lá. Digamos que você queira saber qual das duas frações é maior. Então, você tem três pedaços em oito ou quatro pedaços em sete. O que vai me interessar aqui é de que o número de baixo é que o denominador seja igual. Então, vamos pensar esses números em termos de um denominador comum. Que tal multiplicar por sete aqui em cima e embaixo? Que eu não vou estar fazendo nada. Eu estou multiplicando por sete e dividindo por sete, ou seja, o número não se altera. E do lado de lá, como eu quero ter um oito, que tal multiplicar por oito em cima e embaixo? Então, eu vou ter em cima três vezes sete, vinte e um. Embaixo, oito vezes sete, cinquenta e seis. Aqui eu vou estar quatro vezes oito, trinta e dois. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Então, eu posso dizer tranquilamente que três oitavos é menor do que quatro sétimos. Só vou apagar aqui o meu rascunho para que a minha resposta fique bonitinha, mas a ideia geral é essa. Tranquilidade? Então, o que a gente tem que fazer para poder mexer nas frações é tornar elas com um divisor comum aqui. Digamos que eu quisesse ver aqui entre oito e doze. Que tal eu pensar em termos de fazer o MMC desses dois números? Oito. Deixa eu pegar aqui a caneta. Oito é a mesma coisa que dois ao cubo, enquanto que doze é dois ao quadrado, vezes três. E qual o MMC deles? Eu vou ter os fatores comuns e não comuns, dois e três, elevados ao maior expoente. Então, três e um. E eu vou ter oito vezes três, vinte e quatro. Então, eu posso pensar aqui. Esse número daqui, quatro oitavos, a mesma coisa, vou multiplicar por três em cima e embaixo. É a mesma coisa que doze dividido por vinte e quatro. E aqui, no caso, eu teria que multiplicar por dois em cima e embaixo para ter o vinte e quatro. Então, é a mesma coisa que doze vinte e quatro avos, provando mais uma vez que esses dois números aí são iguais, uma vez que a gente coloque eles sob um denominador comum. Então, essa mesma ideia eu vou fazer para somar aqui. Repara que seis é duas vezes três e cinco já é primo. Eles são primos entre si. Então, eu posso pensar em termos de multiplicar aqui em cima e embaixo por cinco, sem alterar o número, e do lado de cá multiplicar por seis em cima e embaixo, o que daria aquela ideia de botar todo mundo sobre um denominador comum. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Seis vezes cinco, trinta. Seis vezes três, dezoito. Seis vezes cinco, trinta. Já estão em um denominador comum. Quer dizer, por exemplo, digamos que eu tenha aqui meu chocolate, uma barrinha aqui em seis possíveis e o outro chocolate em uma barrinha aqui, duas barrinhas aqui em seis possíveis. É a mesma coisa que você ter um chocolate com uma, duas, três barrinhas em seis possíveis. Para que isso ocorra, você tem que enxergar que tem que colocar todo mundo sob a divisão de seis para poder tornar a coisa possível. Então, continuando aqui as nossas contas, como o denominador é comum, basta repetir ele. Então, é todo mundo dividido por trinta. E eu posso somar vinte e cinco mais dezoito dá três, vai um, quarenta e três trinta avos vai ser a minha resposta. e aqui a gente dá macetuosamente uma apagada no rascunho. Agora, qual é a maneira mais prática de fazer isso? Olha só. Cinco vezes cinco, vinte e cinco, mais seis vezes três, dezoito, dividido por seis vezes cinco, trinta, então tua conta vai ser cinco e oito treze vai um, três com um, quatro, quarenta e três trinta avos. Mais rápido, não é isso? Mas, se você quiser pensar em termos gerais, o que é que eu vou ter? A dividido por C mais B dividido por D vai ser igual a AD mais BC dividido por CD. E provar isso não é nada demais. Vamos seguir aquele mesmo raciocínio que a gente estava fazendo desde o começo. Vou multiplicar por D aqui em cima e embaixo e aqui vou multiplicar por C em cima e embaixo fazendo com que todo mundo fique sobre o denominador comum C vezes D. então aqui eu vou ter A vezes D e ali eu vou ter B vezes C como como se quer demonstrar. Quanto tempo eu não faço isso aqui, né? Como se quer demonstrar. É tão bonitinho fazer isso, né? No ensino fundamental. Bem, e subtraindo? Para subtrair a gente tem que ter a mesma lógica, né? Como quatro e três são primos entre si eu vou multiplicar aqui por três em cima e embaixo ou seja esse número aqui não alterou quer dizer que eu multipliquei por três e dividi por três ao mesmo tempo como é o raciocínio que a gente está fazendo desde o começo e aqui também eu vou multiplicar por quatro em cima e embaixo fazendo que a partir daqui eu tenho um denominador comum que é três vezes quatro doze então três vezes nove vinte e sete menos quatro então eu vou ter vinte e três doze avos ou de maneira mais direta nove vezes três vinte e sete quatro vezes um quatro mantém o sinal negativo aqui embaixo multiplica os dois quatro vezes três doze então o meu resultado vai ser igual a vinte e três doze avos ou de uma maneira genérica a dividido por c menos b dividido por d é igual a ad menos bc dividido por cd mais uma vez uma prova tranquilinha de fazer vamos manter esse número igualzinho aqui multiplicando por d em cima e embaixo e vamos manter esse número da direita aqui igualzinho multiplicando por c em cima e embaixo então vou ter meu denominador comum cd aqui opa a vezes d menos b vezes c mais uma vez como se quer demonstrar segunda vez que eu uso isso em muito tempo resumindo a dividido por b mais ou menos c dividido por d vai ser ad mais ou menos ou seja o sinal que eu tenho aqui mantenho mais bc mais ou menos bc dividido por quem está aqui embaixo ou seja esse vezes esse esse vezes esse mantenho o sinal e esse vezes esse beleza estamos somando fração show de bola e multiplicando gente multiplicar é direto basta você multiplicar esse aqui por esse aqui 6 e esse aqui por esse aqui 35 então você vai ter que 6 35 basta você pensar da seguinte forma 3 quintos vezes 2 você vai estar multiplicando aqui as suas barrinhas de chocolate aqui duas vezes então você vai ter 6 quintos e depois que você tem os seus 6 quintos você vai dividir tudo isso por 7 então você vai estar 6 vezes um 6 dividindo por 5 e dividindo por 7 é a mesma coisa que dividindo por 35 então você fazendo por partes pode enxergar que a multiplicação é simplesmente multiplicar o de cima os de cima e multiplicar os de baixo nós temos que lembrar que no caso específico da divisão que a divisão desfaz o que a multiplicação faz então você repete o primeiro e para desfazer a confusão que a divisão fez você inverte o segundo e a partir daí é só multiplicar no caso específico tem uma simplificação para fazer porque você pode dividir por 2 aqui desculpa por 3 aqui e dividir por 3 aqui então 4 vezes 2 é 8 7 vezes 1 é 7 mesmo você chega a 8 sétimos finalmente para você potenciar isso aí basta você lembrar que é a mesma lógica de que é que potenciar é fazer a multiplicação várias vezes então 3 quintos 3 quintos e 3 quintos então você vai ter 3 vezes 3 vezes 3 27 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 125 isso nada mais é do que 3 elevado ao cubo e 25 elevado ao cubo aqui já estava o resultado tá bom mas o que eu quero que você enxergue é essa passagem aqui ó que basta você potenciar em separado aqui ó potencia o teu numerador e depois potencia o seu denominador que você chega ao resultado da mesmíssima forma gente é isso dessa vez eu deixei até uma mensagem final dizendo treine sempre matemática uma senhora que só conversa com quem lhe dá a devida atenção as vezes as pessoas falam assim comigo Remo você leva jeito pra matemática não eu não levo jeito não eu treino a beça gente o negócio é treinar quando você treinar antes de virar um craque você tem que treinar é só isso tá é só você perseverar é isso aqui a gente tem aula todo santo dia deixa um like aí compartilha com os amigos que gostam do trabalho com os inimigos que não gostam tanto assim mas principalmente dá uma olhada lá no drive na descrição do canal que tem um montão de recursos pra te ajudar e no mais aquele enorme abraço vamos lá no mais vamos lá no mais vamos lá no mais